E começa a stream! Opa! Vou começar falando só uma retrospectiva do que a gente fez Enquanto o Thiago não chega Os jogadores saíram da cidade de Zazespú Uma ilha de Ortenko Está aí no mapa, do lado esquerdo E após uma viagem um pouco perigosa Eles quase naufragaram Quer dizer, eles naufragaram quando chegaram na ilha Quando eles acharam que tinham vivido Eles sofreram um ataque por raios solares que vieram do topo da montanha da ilha E aí o barco deles naufragou Com isso muitas pessoas morreram desse próprio raio solar que queimavam E os que conseguiram chegar na água, alguns ainda da tripulação, ainda foram atacados por que muitos tubarões na costa E alguns morreram por conta do ataque de tubarões Inclusive o capitão OP Inclusive o capitão Arthur Kim E... e aí... Agora está sem foto, o Arthur Kim está sem foto porque já foi GG para ele, morreu Ah, não está aparecendo aí não? Nem ele, nem o Locata perdendo as fotos Ué, e aqui? Está branca a foto, nada Sério? É engraçado Acho que eu sei o que foi Manda o link aí da stream, Rodrigo Deixa eu ajeitar aqui Foi porque eu coloquei várias tags no... No Rovinton E aí depois, cada tag ele criava como se fosse uma imagem a mais, sabe? Eu tinha como se fosse... Para esse capitão eu coloquei três tags para ele Ele tinha três... Três... Três imagens Aí eu apaguei algumas Vê se apareceu a dele agora Alguém hoste a... Alguém hoste a chamada Só por precaução Está aparecendo não? Beleza Alguém... Alguém... Rosteia aí que a gente está caindo, velho Rosteia, Nando Um, dois, três e já Vai, Nando Liga aí para a gente Pronto, voltou Pronto, voltou Já voltou certo Já voltou na stream certinho Achou Ok Só não tem tua câmera, Nando Tô ativando Tô ativando Tava desligada Beleza Ué, não sei porque não tá aparecendo Tá aparecendo aí não, né? Não, tá desligado tua câmera Engraçado, tá... Tá mais escuro aqui o... O botão do Skype Como se eu não pudesse... É... Ligar a câmera Que estranho Show Eu vou desligar e vou chamar de novo Beleza Rápido Rápido Alô? Pronto, eu liguei para o grupo do RPG, ó Tem até a Thiago, Rodrigo, se tu quiser Massa, eu já vou ajeitar aqui na stream Achou Ele tá online, só que eu acho que tá dando como acupado Ele tá falando com a namorada Beleza, mas... Ele já tá aí com a imagem, então... Tá de boa Eu não vou nem ajeitar, agora que ele saiu da show Sumiu Show, bora lá Continuando, não Beleza É... Sim, aí depois desse naufrágio Os jogadores conseguiram nadar até a praia Dessa ilha de Hortempo E é onde eles se encontram agora E... Logo quando eles chegaram Só que conseguiram sobreviver eles e mais dois Marus Se conseguiram chegar Tô jogando vocês no mapa da praia agora, tá? Beleza E logo quando eles chegaram, a última sessão terminou com eles vendo o grupo se aproximando Eles ainda não conseguem ver direito o pessoal Na verdade só quem tá vendo isso é o Gnoll, que é o Antrim Não, moleque Vai ser o Lai do Rodrigo Os outros tem... Essas duas pedras que estão aqui na frente, elas são bem grandes, tá? Eu não consigo ver a distância com 40 metros com você Ah, e vocês tem uma cobertura maior Show Ruim E... E o Argon Uhum E o Azura Ah... Ok Uma coisa que ficou pendente pra última sessão Foi... O LUT Rolar o LUT Então bora rolar Vocês conseguiram o LUT de apenas um LOKATAR E eu vou pedir pra vocês rolar, vão ser três séries de D-100 A primeira vai ser pra moeda A segunda pra bens E a terceira pra itens Eu acho que é isso Beleza É quanto? É um D-6 É? Um D-100 Eu achei o site também que faz isso, mas eu acho que vai ficar mais legal se a gente jogar por aqui 7-9 Deixa eu... Deixa eu ver aqui no livro Aí o livro também não foi boa 7-9 vai ser... É... Quanto mais alto, melhor, tá? Foi boa Show Bora ver quantas moedas tem Porra Um LOKATAR vai ter duas moedas de ouro esse negócio aí 7-9 Por enquanto eu tô sem uma... Beleza 7-9 Pedrão É... 7-9 Foi... 9 a 2 D8 Caralho Mando nervoso Pedrão Ó... Eu preciso que alguém anote isso no tesouro do grupo, tá? Beleza A gente pode modificar o tesouro do grupo Pode Beleza Ou foi 5 agora, velho? 5 Beleza Tinha... Ah... 50 moedas de ouro Caralha Caralha Tinha uma algebeirinhazinha lá 50 moedas de ouro É... Beleza Pedrão, mais um de 100 Joga o de 100 aí agora, Rodrigo, é você Rodrigo, joga aí Esse agora é pra Ben Opa 83 83 83 Não tem nada É o quê? Hã? O... O de Benz é mais difícil, tem que ser muito alto Caralho Pra conseguir alguma coisa 83 é o fucking Balmung, pô Joga o último aí, velho Agora o de item O de item, se vocês tirarem o 83, vocês acham alguma coisa É... Tá ligado É... Agora seria... Seria Thiago, mas ele não tá aqui 27 Não, só tinha... Vocês só acharam as moedinhas mesmo com ele E... A arma Se quiser anota a arma dele, Rodrigo, é uma... Deixa eu ver aqui na ficha dele Podreira Acho que ele tem uma besta e uma... Uma lançazinha Besta... E lança É... É... A lança longa Lança longa Besta... A besta é leve Besta é leve Uma lança longa Besta é leve Quantos quilos? Um e meio? Ah... Eu não botei Mas deixa... Sem peso agora A besta... Algum de vocês tem Tem já pro Marus Negão Vai pro Marus Negão Ele é forte E não tá com arma boa Essa lança longa, Nanda É um D8? Ok Bora fazer isso Oi? É um D8 É um D8 Um D8 Você lembra que ele deu 16 em... Entendeu? Cara, é um D8, velho Essa porra Com 3 metros de distância, né? É O cara ataca com 2 quadrados Cara, eu vou usar esse negócio aí Eu acho que é isso Eu seguro a lança longa, Nanda Pra mim Seguro comigo Tá, você taca a lança aí E bota lá a besta no tesouro do grupo Eu... Eu... Eu tenho bota Ah, Mr. Levi... Beleza Ele tá lá Beleza Ah... Ah... Pronto Rolou o loot E... Deixa eu ver... Agora a gente tem que esperar o Thiago chegar Ele deve estar chegando em breve Ou senão... Tu acha que aquele vídeo lá do... Ah, mas acho que vai... Ele falou que chegaram ali até... Que horas? 8h40... Da até 8h50 É... Deixa eu dar um tempinho aí... Qualquer coisa a gente já continua aqui a sessão Ah, é... Sem problema nenhum Sem caô Basteu o tempo... Deixa eu só botar um handout aqui Opa... Pra vocês Olha o vento Arranja o... Eu... Ajeito o Lokata também Ô Pedro, liga a tua câmara, por favor Oi? O Lokata bugou... Não... Beleza Vou ajeitar o Lokata... Parece que essa luz aqui no meu olho é horrível Mas... Fica melhor na stream Teve mais alguma aqui, vovô? Não... Só foram essas duas Ok... E aí, se ajeitou De dois sim Então deixa eu... Vocês tem um handout aí do... Tesouro do Grupo Do Arthur Finn Esqueleto Pirata Da Ilha Do Lokata E do Peixe Feio, né? Exatamente Beleza Fica aparecendo um simbolozinho azulzinho aqui do lado Peixe Feio parece Lokata mesmo Pegasse de onde esse peixe feio, Nando? Procurasse no Google? Eu fiquei procurando no Google Até achar um bem parecido Cara, hein Que raça Esse é um peixe do fundo do mar Esse aí Abissal Cadê qual? É, esse peixe aí é construção abissal Aonde? O que é o que eu usei pra... Eu vou falar todo dia Já estamos com quatro viewers Ah, Lokata Galera, o que acontece? Eu sei que teve gente que acabou de entrar A gente iniciou aqui Agora, no começo da stream A gente já jogou o Tesouro do Grupo E a gente viu que pegou 50 moedas de ouro Com Lokata da sessão passada Besta Leve e Besta Longa E Lança Longa Lança Longa, Lança Longa No Youtube já está com um episódio piloto Lá E a gente vai estar fazendo o episódio 1 de novo Porque a Twitch deletou A gente vai fazer o episódio 1 Assim, um review do episódio 1 Um resumo E lançar no Youtube E esse aqui, logo depois que a gente acabar Ele vai estar sendo lançado no Youtube também Então quem não consegue ver a stream até o final e tal Vai poder estar acompanhando no Youtube É... E a gente começou isso acho que faz 3 ou 4 semanas O projeto é jogar toda sexta-feira De 8 horas da noite Até... Meia-noite, 1 da manhã É, no horário do Brasil E lembrando que também não é Também não é obrigatório assim, né? Às vezes a gente Tendo algum compromisso pode ser que não tenha Alguma sexta Mas a ideia é sempre que puder É jogar Eu acho que a gente jogou As duas sessões seguidas, não foi? Foi As duas sessões seguidas Pulou uma Eu acho E já voltamos É... Essa eu tava de mudança E não deu pra jogar na última sexta Eu tava me mudando Eu também E... Beleza Sim, só pra lembrar É... A gente tá na campanha com 3 jogadores O... O primeiro é Pedro Que tá jogando com o Azura Esse aqui Ele tá jogando com um monge meio elfo Rodrigo Ele tá jogando com o Antri Que é um... Um gnome bárbaro E... Thiago que ainda não entrou Ele tá jogando com o Win Que é um humano paladino É paladino ou é clérigo, Nando? É paladino? Ele é paladino O paladino é... 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 Tem poder do bem Mas ele tem o... Hum... Ele é mais voltado pra batalha, assim Que é o clérigo Show Ok Então... Bora começar Vamos lá Aí que vai ser mais ou menos A hora que eu... Tempendo Thiago chegar De boa Vamo lá Então... Vocês saíram lá da ilha Amei se vergonçar, né? Chegaram no... Na praia aí Aí tem muita... Quando vocês vão chegando Vocês já vão andando com dificuldade Até essa areia que vocês chegaram É muito... É... Muito fofa a areia, né? Como se fosse aquele barro, assim Muito lamacento O... Que tem na... Essa areia dessa praia Meio... Agiloso E... E... E assim que vocês chegam Vocês estão recuperando o fogo Logo que vocês chegam Você já vê o grupo O... O Anthony já tá vendo o grupo se aproximando E... Quando eu chego mais ou menos nessa clareira Aí... Logo um pouco... Mais pra trás aí do mapa É uma floresta... É bem densa essa floresta, certo? E mais pra trás Acho que um quilômetro Ou... Um quilômetro e meio Você vê a montanha Que vocês viram de longe subindo Aquela montanha grande Hum... E deixa até mostrar a montanha Pra vocês Eu já... Já abri a Ilha de Ortengo aqui Ah... Já abri... Pronto, essa montanha aí É... Providência Aí é profissional, né? É... É... Essa montanha que tem esse colosso Vocês estão... Bem de frente, tá? Pra aí... Quando vocês pararam a praia Vocês estão vendo esse colosso de frente Com esses iguratos Hum... E essa construção Ela vai até a metade da montanha E ela lembra mais ou menos aquelas ruínas É... Sabe aqueles templos aztecas Assim, essas coisas? Hum... Pronto, é mais... Lembra um pouquinho mais isso E quando você vê esse grupo se aproximando Quando você consegue ter uma visão melhor deles Ah... O que vocês enxergam Lá vem Rindalton, véi É... Alguma coisa... Desse tipo aqui É um cara... Assim... E aí, Rodrigo? Eles têm... Aí tem menos pena que isso, tá? Esse cara tá bem... Papagaiado Mas você vê que ele tem umas coisas... Umas penas mesmo, realmente Feito no escudo, assim... Hum... Um capacete E vocês... Tão vendo esse cara bem... Bem morenão, assim... Jogando Hum... Beleza Eu quero saber agora... É... Principalmente o antro... O que você vai fazer... Nesse instante... Nesse momento... Hum... Bom... É... É... Eu vou... Pra trás da pedra... Vou fazer esse movimento aqui... Assim, né? Fico aqui no cantinho ainda vendo eles... E... Falo pra fugir que eles estão em maior número... Beleza... Fala só isso... Fala aí... Fala aí... Fala aí... Como você fala... Eu... Eu... Falo assim... Calma... É... E Thiago? É... Ele vai ficar chegando... Cuidado... Tem um grupo se aproximando... Eles estão em maior número... Vamos fugir... Aí... Beleza... É... Pronto... Aí... Vocês escutam isso... Né? No caso... Tu vê... O Knoll tava ali do lado da pedra... Ele corre pra trás da pedra... Pula aí... Pula aí... Pula aí... Pula aí... Pula aí... Pula aí... De boa? E... Ok... Deixa eu... Vou pedir pra vocês... Calma aí... É... É Pedro... Você vai fazer alguma ação depois que... É... O Anthony falou isso... Ele falou... Cuidado... Não se aproxima... Ele não falou o que era exatamente... Ele falou... Tem um grupo se aproximando... Eu vou querer fugir... Vai... Se tem um Gnod... Dois mais dois... É... 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 Deixa eu ver Thiago... Ok... Beleza... Então nesse caso... Vocês vão preparar pra fugir... É... Eu vou pedir pra vocês rolarem a iniciativa... Então... Porra... Vamo lá... Vamo lá... Alô... Como é que rola a iniciativa... Lembrando que a iniciativa é a macro da direita... Aqui tá em português... Tem duas macros de iniciativa... Já joguei... Tá nervoso... Vocês já tão lutando... E... Tá no grupo assim... A gente já deu uma explicação... Ah não... Tirei um... Foi... E... E vocês... Aquele grupo... Vocês viram... Tem um handout aí Thiago... Se tu olhar... Cadê... Tais entrando? Tô entrando... A gente... A câmera dele Rodrigo... Aproveite... A gente conseguiu... 50 moedas de ouro... Ah foi... A gente rolou o loot... Da... Da partida passada... Vocês acharam... 50 moedas de ouro... Viu... E... Tá ligado... Tá ligado aqui... Meu irmão... Tá de cueca... Ia passar aqui atrás... Beleza... Ajeitei a canada já... No canto pra lado... Tava de boa... Delícia... Hã? No canto pra lado... Ia ser não... Ia ser o... Ia ser o... Ia ser o... Ia ser o rei dos caras lá... Já sou eu... É bom passar pra outra... Do roleplay de Steam... Show... Tá... Já tá tudo ajeitado já... Pera aí... Tu com a cabeça cheia aqui... Tu consegui nem lembrar minha senha... Do role 20... Né? Foda... Beleza... Deixa eu... Pera aí... Fala... Vocês tinham visto aquele grupo... Uhum... Aí o... O Gnoll... Que tava vendo realmente... Vocês... Tinha uma pedra na frente... Vocês não conseguiam enxergar não direito... O Gnoll falou... É... Tem um... Um grupo vindo... Eles são o maior número... É... Vamos fugir... Aí depois ele andou pra trás da pedra... Se escondendo... Ficou meio... Com o cantinho da cabeça... Falando assim... Uhum... E é onde tá aí... Foi... Terminou mais ou menos isso... E... Pedi pra vocês... É... Rodarem a iniciativa... Cada um... Ah... Beleza... Pera aí... Que eu já tô indo... Ele tirou um... Eu tirei cinco... Acho que não é muito difícil... Tu tira maior do que a gente... Não... Pera aí... Pera aí... Vou jogar só uma, tá? Pra eles... Pera aí... Que boa... Caralho... Agora o Thiago consegue mais... Vamo lá... Vou jogar... Vou jogar roubado... Só tenho que te dar azar nos últimos dias... Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar divulgada aqui... Vou jogar uma também pros... NPCs... Baruchos... Que que eu gostei... E aí, Kineff... Como é que tá aí? Certo? Tudo certo... Se vocês olharem... Já não tem bola na minha casa ainda... Mas amanhã vou sair pra comprar... Cadê Gabi, Gabi? Tá... Tá ali no outro lado... Já sabe... É... O Marujo Negão é OP, velho... O Marujo Negão é OP mesmo... Pera aí... Deixa eu só me selecionar aqui... Pra poder rolar minhas... Iniciativas... Ele tirou quanto? Tirou... Ficou 20 o resultado... É... 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 É em português, né? É... É em português... A da direita... É... Vocês tão vendo... A barra de vida... É... De alguém, não? Não... Só... Só a minha... Beleza... Tirei... Óbvio, velho... Beleza... Tristeza... Vai... Eu tô vendo o nome da galera... Na torre de ordem também não... Ou assinando... É... Eu também não... Só tô vendo o meu... Eita... Tem uma coisa que eu aprendi... É que geralmente... É melhor eu copiar de um mapa... Pro outro... O token... Do que pegar da... Eita... 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 A internet aí é massa pra caramba, né? Por quê? Como é que sabe? Sei lá... Tua... Tua câmera tá na qualidade massa... Não tá... Não tá travando... Tá fazendo nada... Ah... É... Ah... É... Olha na humildade... É... É... Humildade... Vai... Vamo passando um novo lá... Todo mundo... Fazendo um stop de... LoL... É o nome da conexão de Nando... É... Knife Game House, né Nando? É... Aqui é... Aqui é Game House, né rapaz? É outro nível, velho... E aí... Cês tão conseguindo ver o nome do... Tamo... Pra mim só falta... É... Tá aparecendo aqui, ó... A galera, né? Maros Negão... Maros Negão... Ok... Falta Maros Negão... Só falta os caras que a gente não tá vendo ainda... Quer dizer... Que só eu vi... Vendo... Eu só joguei pra um, tá? Careca do Carronhaca... É... O Maros Negão... É... O Maros Negão... É... Ele olha assim... Pra vocês... Aí ele... Ele puxa... Puxa a adaga que... Que tava na cintura dele... E ele anda pra... Pra aqui, aqui... Pra esse cantinho... Hum... Dez... Nove... Nove... Não existe nenhum... Eu tirei um, véi... Não mudou errado... Pedro, tem correndo de oito... O Maros Negão... O Maros Negão... Esse cara aqui... Ele... Deixa eu dar um zoom aqui... O outro Maros Negão... Saiu correndo pra cá... Vou divulgar aqui... Pra um cara que... Acho que vai gostar... Ok... O outro cara... Saiu correndo pela praia... O que outro cara? Ah... O outro Maros Negão... O tatuado... É o jogo em só uma... Cacete... Correu pra caralho... É... Beleza... Tu vê o... Eles... Estão se aproximando... Estavam se aproximando numa marcha, né? E no que ele vê o cara correndo... Ele... Ele aponta assim... Pro cara correndo... O que tá na frente... O careca lá... Ele aponta pra... Pra ele... Certo? E... E tu... Vocês vêem dois... Dois caras que estavam no grupo... Indo... Na direção do outro... Véi... Na moral... Do tatuado... Ah... Eu vou deixar essa galera... Passar correndo... E pro outro lado... Dez metros... Calma aí... Deixa eu ver... Vou usar empatia com animais... Ali nos tubarão... É véi... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou pro outro lado... Cacete... Mas ele não pode ser cercado... Também... Corre pra cá... É... É... Eu também acho... De nada... Vocês tão com medo desses caras... Isso aí deve ser tudo... Testamento de Jeová... E aí... Chegou... Chegou os testemunhos... Os testemunhos de Jeová... Andam pra lá... Dois... Olha a... Andada que o testemunho de Jeová... Deu... Cadê? É o Zamboy de Jeová... Deu... Quarenta metros... Cacete... Foi quarenta não, pô... Foi quanto? Dezessete... Ele tá tão pequenininho... É por aí... Um andou treze... E o outro andou dezesseis... Eu dei double move com eles... Um... É verdade... Vai... Dá um dezoito... Beleza... O cara é quando encabanhar que ele... Chega perto... Deu... Cadê? Cadê? Carai... Eu vou correr aqui, velho... Vou ficar... Vou... Vou ficar atrás do Gnoll... Vou cortar a cabeça desse... Carai... Cercou, velho... Onde ele chegou... Maluco... Vai ser ataque a oportunidade aí... Vai todo mundo em cima... Vai todo mundo em cima, velho... Eu vou... É... Chega um... Ataca todo mundo ele já dita... Chega a outra a gente já dita... Esse terreno ele é milano maceto, tá? Quando ele chega aí ele anda com dificuldade... Aí ele não consegue andar os dezoito... É... Movimento reduzido que tem aí... Desgraçado... Devia chegar bem pertinho ali pra... Só dar o... Eu vou pegar... Eu vou atacar a funda na cabeça desses bichos, velho... Beleza... Esses aqui... A galera vem pra aqui... Pra junto dele... Eu não gosto dele... Eita carai... Fudeu... Beleza... E agora... Ele... E ele fala... Ele... Quando logo quando... Ele chega ele fala... Parem... 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 Eu não posso falar... Eu não posso falar... Eu não posso falar... Não posso dizer diplomacia não, velho... Meu carisma é muito alto... É... É... Vocês estão vendo que o... O careca ele tá sem arma... Mas o... O resto do pessoal puxou a arma, tá? Eles puxaram... Uma... Umas massas, assim... Eu falo... Eu falo o seguinte... Eu vou vir pra cá, velho... Fudeu... Reza... Amém... Fala só... Fica todo mundo longe... Só vem o careca... Só vem o careca... É... Fus... Fru... Rabo... E aí... Razura... Vai fazer o que? Não, então... Eu fui... Eu tava... Tava aqui... Vim... Vim pra cá... E acaba o meu turno, velho... Eu fiquei... Eu falei... E dei no red action, né? Só... Fica todo mundo longe... Só vem o careca... O red action é o que? O red action é o que? O red action é pra correr... Se ele chegar perto e correr... Não... Se... Se ele... Se... Se todo mundo vier... Eu vou... Vou fazer a minha ação, tá ligado? Tá bom... Se os outros virem... Não... Meu red action é o seguinte, velho... É... É... É uma condição, né? Se eles... Eles estavam... Eles estavam no... 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 No ritmo acelerado... Eu falei... Fica todo mundo... É... Como é? Só vem o careca... Se vier todo... Se continuar vindo todo mundo... É... Eu vou... Me juntar com a galera aqui... Pra tá... Atrás da pedra... Vem pra cá... Calma... Ação... Calma aí... Certo... Mas primeiro é... Calma que antes é o Azura... De boa... Então... Eu fui... Eu fui... Eu vi... Eu cheguei pra cá... Pra trás da pedra... Certo... Eu andei... Eu andei... Acho que foi quatro mais e meio só... Tudo bem... E farei, velho... Não tem o que fazer, não... E tu... Thiago... Hum... Hum... Mas eu tô considerando que vocês não estão com nenhuma arma na mão, tá? Se vocês falarem... Eu tô... Eu vou sem arma... Vamos... Fui pra cá... Certo... Vou tentar conversar com eles... Aí o carisma de Thiago... Beleza... Carisma... Se for contar com o meu carisma, ele tá fudido, velho... Vou tentar perguntar quais são as intenções dele... Se ele vem em paz ou... Beleza... Se eles viessem pra... Lutar pra atorar mesmo... O careca, que era o que tava na frente... Ia vir armado, pô... Não sei se que essa desgraça seja um mago que vai se mão na arma... Assim... Ele vai fazer assim... Ele vai fazer assim... No meio do movimento... E aparece uma... Uma espada... Não quiser morrer... Ele vai... Ele vai tá aí... Ele vai... Ele vai... Ele vai tá aí... E aí... Eu jogo o quê? Pra conversar com eles... É... Pra perguntar... Fala o quê, exatamente? Eu quero perguntar... É... Quem vem lá... Vem em paz... Ou... É guerra que esperam? Beleza... É guerra... É guerra... Que esperam... E aí... Fala isso já apontando assim... Pra Rodrigo... Hahahaha... Hahahaha... Só pra intimidar... Hahahaha... O meu cachorrinho aí... Hahahaha... Hahahaha... Hauau... Hahahaha... Hahahaha... Hauauau... Dodão é mau... Ah... Isso é... Rola o quê? Tentar rolar alguma coisa não? Hum... Agora não... Beleza... Deixa eu chegar ao turno dele... Não, não... Tem sempre a possibilidade... De se tu quiser que a gente não saiba... Do cheque... Tu rolar o cheque... Pra poder o cara não saber... Ah, sei lá... Tirei um... Foi por isso que eu não sei, tá? Ah, sim... Eu trouxe meus dados, pô... Ótimo... Só pra fazer isso... Isso aí... Ah... Desgraçado... Eu trouxe meus dadinhos aqui... É... Tá lá no quarto... O cara fala... Beleza... Vou rolar um listen... Tá ligado? Aí dependendo se for importante... É melhor o mestre rolar... Porque o cara não vai saber... Ah, tirei um... Tem coisa pra escutar ainda... É... Vamos ver... Escutar de novo... É... Exatamente... Aí tu... Tu... Rola os... Bagulho ainda... Se tu quiser... É... E pega um panquinho assim... Pra não fazer barulho... No chão... É... Joga em cima do livro... Pra gente não escutar o barulho... É... É... Eu chamo de carpete aqui... Então... Ah... Então tá de boa... A gente vai fazer barulho... Ah... A gente vê... Beleza... O... O negão... Ele se agacha... E ele começa a andar agachado pra cá... Que maluco negão... Vai... 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 Vai dar uma... Vai correr pra floresta... Pô negão... E se é hora de dar um barro... Doudi... Beleza, esse cara aqui, ele saiu correndo lá pro outro, pra longe do mapa, certo? Ele não tá mais aqui. Que boa. Aí, tu vê essa mulher aqui, ela também vai atrás dele. Custa uma mulher ali. E esse cara, ele vem pra cá, só que ele não corre de tudo não. Então, ele para e puxa uma beixa assim. E começa a... Desgraçando. Quem é o cara? Tu tá pingando ele, hein? Esse aqui. Esse aqui não? É, esse aí. Lá em cima. Lá em cima. Ele andou, sacou uma beixa e começou a mirar. Mas ele tá tatuado, é? É, o tatuado correu mais pra cima da praia. Ele tá correndo ao longo da praia. E ele tá... O cara virou a beixa pra ele, então? É, ele tá apontando pra ele. Ah, boa. Eu vou até virar ele aqui, né? Uhum, só pra gente ter a mãozinha. Tá caçando tubarão. Ok. Chama meu companheiro pra me ajudar. Beleza. Vocês viram que puxa. É, dois subiram. Aquele cara levou dois. Ah, dois, dois. Ah, sim. Companheiro awful. Chama. Ok. É... Ele... Se aproxima. E no que ele se aproxima de vocês... Vocês conseguem olhar... Melhor. Ele se aproxima, né? Tira o... Tira o capacete... Dele. E aí vocês conseguem ver melhor ele Ele é careca mesmo? Ele é careca Careca parece ser legal Tá bicho feio do caralho Ele tem a pele bem Bem dessa cor mesmo Bem bronzeado Até reflete um pouco a luz Uma coisa estranha É como se fosse um cobre Improximado E o mais esquisito dele É o olho dele É como se fosse meio que invertido A parte branca dele é escura E o olho mesmo É branco Foi tu que fez isso no olho dele? Foi eu que fiz Eu não achei nem o que tinha o olho invertido Que cacete Para achar o que tinha o olho invertido Tem que achar Parece tirar eu do diabo É Aí você vê que na armadura dele tem muita coisa de ouro também Tem o bracelete Aí sim É esse aí que dá para ganhar Vai E beleza Aí ele vira para tu Para você Ele anda um pouquinho mais E os outros ficaram E os outros ficaram tá Rodrigo Você falou aquilo Os outros ficaram lá Aí ele fala Deixa eu fazer aqui a bandeira Deixa eu fazer aqui a bandeira Beleza Nós Nós É vocês que podem escolher Se vocês vão querer paz Ou guerra Vocês Estão aqui Na ilha de Ortenco E devem obedecer a lei de Ortenco Vocês devem obedecer aos mandamentos do Grande Testal Ou se não Será pior para vocês Ele fala isso Testal seja louvado É Quando vê o mandamento dele é todo visitante tem que ser sacrificado Eu falo assim Vocês sabem que Eu pergunto Vocês sabem quem nos atacou Eu acho que não foi uma pergunta muito boa não É É o que não Tem que interpretar Todos Aqueles que não são bem vindos Na ilha Serão atacados pelos poderes do céu O senhor do sol é muito poderoso E vocês devem louvar a ele também Ele fala aí Que o senhor seja louvado Venham passivamente E nós garantimos a sua vida Na hora Fazer teste Se eu tenho esse teste Tem esse teste Eu tenho um cara Que eu tenho esse teste O Gnome vai ter isso É de Qual o nome? De percepção De intenção Qual o nome desse negócio? Ah sim Eu também quero fazer o teste Ele tem paladino Mas eu acho que não tem o nível ainda Enquanto vocês estão falando isso Qual o nome desse negócio? O negão arrudeou aqui A mulher Eu tô tão mal Eu acho E saiu correndo Eu não tenho não É sense motive Você quer matar ele Cara o negão Muito foda Eu sou foda esse cara Acho que o negão Ele ficou invisível Ele foi pela sombra Camuflado Esse aqui viu E saiu correndo Atrás dele Caralho Ainda morou o negão Lurando Me lembro E esses dois Se aproximam Pra cá O negão é o tanque Ele vai mobar A galera Não mas eu Não mas Na moral Eu tenho 3 de HP Não dá pra detectar Eu digo logo Que eu Acho melhor Assim Vai rolar o sense motive Antes de pegar o dado É Mas eu não tenho não Alguém tem sense motive Eu tenho Que isso Ali não tem Volta na ficha Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Liste em 7 Não na Liste não Isso é em skills Aí tem sense motive Mas isso é na ficha da classe Ou da Normal Ficha normal mesmo Todos os personagens tem Peguei aqui Eu tenho ataque Mas isso é Coisa que a gente coloca Se tu coloca algum ponto Tu pode usar Eu mesmo Tipo eu tenho um Só que eu não coloquei nenhum ponto Então eu não posso usar O que? Quanto é Quanto é o sense motive? Eu não posso usar Porque eu não tenho Ticado aqui Eu tenho Eu tenho O meu é 4 Mas você tem motivação precisa Tem que ter Onde é que tá isso aí? Bom eu acho que tem que ter Não sei É nos skills da gente Nos skills É lá embaixo Ah tem 2 também Eu tenho 2 Show Então tem 2 dados Eu tenho que lançar É 2 mais 2 o meu é 4 É 2 mais 2 o meu é 4 É esse aí Um D20 mais 4 O que Nando? Pode ser usado Sem graduação Oxu Lancei já O meu é 1 D6 motive 2 1? D6 Beleza Pera aí É pra todo mundo jogar isso Eu joguei Eu joguei Você pode jogar É Eu joguei O meu é 2 O meu é 2 Porra Eu joguei também O DTH é 4 E o de Rodrigo é 0 É É um D20 Esse teste que a gente tá lançando agora Não mas é quem vai jogar É pra saber Se o cara tá falando a verdade Não tá ligado É Você falou com ele O que ele falou Você tá achando Que ele é um cara bem confiável Beleza Cadê o do resto aí Agora O Pedro O In E o Azura Ficavam desconfiados Estão achando que é Pô, eles lançaram dados? Lançou É O Nando lançou pra tu, Rodrigo E Ah, tá, tá, tá O Nando lançou pra mim Não Beleza Foi, eu joguei pra vocês 3 Ah, beleza, beleza, beleza Tranquilo Show Pois é, pronto Fica desconfiado Fica desconfiado Eu tenho 3 de HP, velho Fica desconfiado Eu tenho 3 de HP Faz o que? Ação A minha ação é interpretar o personagem Meu personagem acha que o cara é confiável Então eu fico assim Eu não me converto a religião dele Mas eu tô neutro Não tô pra brigar Depende dos caras aí Vamos ver O que é que você faz? Já foi a perder? Não, agora não tá em vez Não, também não tá sendo 3 de HP Tá um pouco livre agora Tá um pouco livre agora Tá um pouco livre na turnê order Então, é... Só se o negão correr mais aqui Eu pego e digo assim É... É... Eu não tenho certeza de quais são as suas intenções Certamente E acho que antes de nós podermos tomar qualquer atitude Nós precisamos conversar um pouco mais Ele... Ele para assim Olha pra tudo Aí vira pros outros dois caras E fala assim com a cabeça Aí ele fala Vocês falam demais Caceta Aí... Quando ele faz isso Ele puxa a arma dele Eu puxei a arma também Eu falo o seguinte Corre negada Não, não dá... Acho que não Vai ter que matar um por um então Tá não Mata isso Tá com 3 de HP Eu prefiro morrer do que perder a vida O cara corre 18 metros Eu não cortei o tomando na areia não E a gente corre pra caralho também Eu corro 23 Essa areia aí Ela é movimento Reduzido Mas tá pra eles também Eu vou ficar pra lutar Senta aí Eu vou ficar pra lutar Eu ia visando pra cá Então eu vou voltar no tour Tá todo mundo de arma na mão, né? Não Esse tour já tava Vocês... Ah, não sei Pedro Eu não sei O azul Eu vou falar só assim Antes disso Só pra ficar claro Que vai profanar o seu solo sagrado E que vai manchar os seus testamentos São vocês E não nós A escolha é sua Ele fica sério lá e vai pra cima de vocês Eu vou pegar a funda aí pra tacar na cabeça de um Eu pego assim Fica de longe, Pedro Só vem ajudar se precisar Isso eu vou dar um pedaço de pega só se for necessário Azura, é você Sou eu Vou pegar a funda Alguém tem arco aí? Ei, cara Eu acho que eu tenho Pega a funda, velho Coloca a musiquinha agora Não, algum bicho tem Tá, eles Você viu que o outro cara sacou a beija da porta E o outro que tá rolando pra cima aqui Na sua esquerda Ah, então eu vou Esse cara aqui tem arco Você tá vendo que tem uma beija também Carregada nas costas Os outros dois você não tá conseguindo ver direito Bora marcar esse puto aqui então Ah, eu não sei se Como é que eu pingo mesmo? É, clica e segura É, eu já sei Eu vou dar até as costas de Rodrigo aqui Certo Que eu andei Dá pra andar, né Se for reduzido Conta isso na tua funda 3 metros Eu pego a funda Que é peso zero, né Então E vou e atiro As partes que são mais lamacentas São essas escuras, tá E atiro no E atiro nesse negão, velho Tu sacou a funda? Saquei a funda pra Tirar nesse negão No careca? Ah, é peso zero Peso zero é tranquilo, velho Deixa eu jogar aqui A iniciativa dos outros dois agora De unigata Caralho, velho Agora vai tirar zero Vai tirar zero A internet tá rápida Meu computador tá elétrico Tu levou teu PS3, Fernando? Não, tá lá no Brasil, mas Ah O Fernando vai comprar um PS4 aí daqui a pouco O nome do PS4 vai ser segundo salário HB tá querendo comprar Sério? Compra e compra um Compra GTA V Não, o banco do Mangual Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Tu gosta de tudo Tudo em RP Da... Ô... Ô, Nando Ela tá querendo Eu só acho que essa área Movedícia aí Devia diminuir Se a iniciativa Assim, não acho Devia ter Deve ter Deve ter Deve ter Deve ter Ataca aí, Pedro Eu vou atacar o negão Por que negão, pô? Não tem nenhum negão É o careca É porque eu falei que ele era Mas ele é como se fosse Comar de índio, tá? Ele não é negro, não É Ataque arma 2, né? Ataque arma 2, né? Ataque arma 2 O que eu achei? 4 Tu... Tu lança a pedra assim, hein? Não lança a pedra em mim, não, véi Uff Jogo no vento aí É, ok Windain Paladino Sua vez Dá pra fazer o que, pô? Aí eu vou andar louco aí Ataquei o cara, hein? Mano, me lasquei Vira 6 Mas vão se fuder, hein, viu? Tu tem que andar pra... Tu tem que andar mais um Pra atacar de mais espada Ah, é? Ah, foi mal Então anda aí Que eu já joguei, tá? Eu já joguei aqui Não, só tô dizendo pra... Hum, boa Vixe Aí eu mesmo Comecei a espada assim Passou direto, né? Foi Ele... Ele foi um pouquinho pra trás E... E voltou Hum... Entra em arma Vai nesse puta aqui, pô Corre, Rodrigo Se eu for nesse puta Eu dou o ataque da oportunidade Pro outro lado Que eu passo do lado dele E ando Ah, entendi Ah, não, não Na moral Por que eu vou naquele... É melhor eu ir... É pensar nisso aqui, pô O negão tem cara de MVP, pô O MVP tem mais vida E tem mais estima, tá ligado? Joga a pedra nele, véi É, consegue Deixa eu ver aqui Se eu andar aqui... Ô, Thiago Tu atacou com o arco curso, foi? Agora que eu ouvi Foi, foi Ah, foi mal Eu usei a arma errada Ah, tá Eu tava me pagando com a espada Ele vai morrer hoje Mas tudo bem Foi baixo o dado E a... Se liga Não, vem um acidente Esses miseráveis É 19, véi Ó, Nandão É, mano, a capa tá maturada aí Tem que acertar esse aqui Esse aqui que tem mais... Ei, Nando Ah, não Eu dei um 5-feet pra cá 5-feetzinho Puxei a lança Duas ações, né? 5-feet no contra Puxei a lança E dele o ataque com a lança nele No quem? Nesse... Na verdade eu posso acertar os dois, né? É 3-3, carai Esse cara aqui Pera aí Tá usando o quê? Esse aí tá com o mangal Um mangal na mão E esse aqui? Ele tá com uma massa Vou atacar esse aqui Beleza? Ele tem... É, eu vou ter que comparecer que é MVP Porque o MVP tem mais vida Ah... Beleza É, ataca aí Rolou nervoso, véi Rolou... Nervoso, porra Rolou nervoso Aí sim Só que aí, no caso, não é o... É o D8 Não é o D12, não Beleza, joga aí o dano Eita, carai Joguei sem o bônus de força É o D8 Não tem bronca não Não tem bronca não Não tem bronca só, mano Porra, 3 mais 3, né? 3 mais 3 É mais 3 da força É, mais 3 Vai acontecer Tirou 6 6 1, moleque Carai Tem live pra caramba, véi É, isso não é nem MVP Vocês vão se fuderem Eu queria correr É... Ah, não dá pra correr não, bicho Não dá pra correr Tu tem 3 de HP, porra O cara tá certo numa besta Tu deita, carai O cara não dá pra correr Eu sei O que não dá pra correr pra gente Não dá pra correr pra eles Eles têm movimento fudido também na areia, cara Beleza, agora é o maluco do Mangual Eles correram 18 porque ele tava na floresta A maior parte da floresta não é areia, pô Mas ele deve ter besta também, pô Ele tem uma besta só Tem dois caras com besta Sim, do mesmo jeito, véi Tem a nossa faixa da... Vocês tão olhando agora direito E cada um tem uma besta, tá? Os outros dois Não é pra ir Não é, não é Não é, não é Ah, vai, vai correr, vai Maluco, véi Os cara tem que me dar uns 5 ataques de besta pra me deitar Eu prefiro correr Eu morri um, porra Beleza, aí tu acerta lá, lança no ombro do cara Ele vai te raspando, pô Ele tira, chega perto de tu E ele te ataca lá com o Mangual Boa Tem que virar nesse aqui, pô Esse aqui tem uma... Eita, mas o acerto dele é igual, né Ah, deixa eu botar aqui Mandão, só uma pergunta simplória Ataque de oportunidade Que ele andou aí no meu alcance Não, não Foi 5 feitos Ah, moleque Puta que pariu Puta que pariu Mandão Ô, Mandão É que é isso, cara Confirma o crito Erra o crito, por favor Maluco, o cara tem mais 20 O cara tem mais 12 O cara tem mais 12 Vamos se fuder, véi Só deita Só deita Se fuder, véi Na moral, não Vai se fuder Na moral, eu vou chorar, véi Eu queria falar pro cara errar, mas pro cara errar a gente falta A gente tem que matar um pra ele ficar feio Mangual é D6 Não foi crítico Não foi crítico o que? Ele vai ter que ter... 22, véi 20 fucking dos caras tem mais 12, Pedro E... Puta que pariu Mas tu vê, Rodrigo, que ele tá segurando a corrente Ele vai te dar uma lapada com o cabo, assim, na tua cabeça Ele vai me tirar 22, tá ligado? Deixa eu jogar o dano aqui Foi da arma 1, né? Que isso tá bom, foi? O cara não, peraí, peraí O cara bate com o cabo e tira 18 É isso, Mandão? 19 Puta que... Que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Ele te deu uma lapada, assim Na tua cabeça, mano Tu... Eu acho que dá um petanek em mim Eu morro, tá ligado? Ó, tô comendo os três Vocês vão se fuderem E eu vou quitar dessa porra Carrega o cu Vão se fuderem, na moral, véi Caralho, é só correr Aí quando tu... Tu vê o cara do... Não dá Quando... Quando o... Quando o... Quando o cara viu o... Coisinha se apro... O cara... Rodrigo caindo, assim, desmaiado Esse outro aqui de baixo, ele... Ele abre um sorriso, assim, fica rindo Gordo sorridente? É Só que é gordo Só que é gordo Só que é gordo, véi Esse aqui Esse é mais gordo Ele vai andar pra cá Ele é engraçado porque ele é gordo Vou... Vou matar ele, véi Deixa a minha vez Vou atacar o Thiago Caralho Eita, pegou... Deu... Deu crespo também Ó, na moral, só chore, hein Só chore Eu... Eu vou assumir o meu petanek Ah, é bom conhecer vocês Seis A gente vai jogar de novo, hein Outra... 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 Outra saga Ei... Será que ele pega? Pega Porra Que desgraçado, véi Ele tirou seis É pra aprender É pra aprender É pra aprender Marca um estilo, ó, véi Nossa senhora Pra aprender O Marujo morreu, pô É mais que dois É mais que dois Até que foi Rodrigo, vai lá, Morgulho Deita, véi Ele faz a mesma coisa, Thiago Ele levanta Só que... Ele bate cabeça na sua cabeça Caralho, tá tendo dois Eu vou arrumar uma bestada, véi Caralho, tá tendo dois Eu vou arrumar uma bestada, véi Caralho, tá tendo dois Não é mais que dois É mais que dois É mais que dois A gente vai morrer, não Eles estão só... Já sei, pô É... Era impossível eu fugir, tá ligado? Era possível fugir, vai correndo É... Vai lá, Morgulhos Pode me... Pode me deitar aí Ele anda até aqui, Pedro Se eu tivesse meu life, não Não é Tu que tira, Thiago Tira aí Eu perdi dezesseis, né? Eu vou dar um soco no cara, véi Tu... Tu desmaiou, tá ligado? Bate na sua cabeça Tu... Dá aquele negócio E tu... Tá pra mim, véi Que que é isso, véi? Que que é isso, Thiago? Não tem mais dezesseis de vida Não tem nada? Não, é porque fica no negativo, véi Ah, tá É porque ele não botou o xixi É... Os caras... Esse cara dá uma... Ele... Ele vira pra tu e fala Renda, Arsiel Ela levanta as mãos na hora, véi Pedro vai dar um abraço nele Eu me rendo Eu me rendo Valeu, valeu E ele não te ataca, não Eu brinco se atacasse Pedro Ele ia mandar Pedro a alma dele E ele se integra E aí? Azura Que farás? Que farás? Eu vou dar um abraço no cara, véi Levanta a mão pra cima assim Eu tô sem arma Vai soltar... Taca a funda na mão Não vai soltar? Ah... Eu... Eu vou... Eu vou soltar a funda e eu levantar a mão pra cima Ok Aí... Ele tem uma corda na cintura dele Ele pega E... Ele te arrodeia E fala... Bota a mão pra trás Eu venho de outro Eu vim na cadeira Pedro tá só na boa Só... Pianinho Aí... Ele amarra Pedro está pianinho Ele amarra tua roda Eu tô com 3 de vida, pô Se eu tomar um battle lag eu morro Não, pô Se eu tomar um ataque de cima bestada do cara Deu... Deu 16 de dano Tipo... Não saiu nem a flecha, pô Ele bateu tipo... Um cabo da pista Aí ele... Ele vira pra esse aqui Pro outro cara E ele fala uma coisa assim FUSSAGAR MRADU Que porra é isso? E... Vai lá, Margus E esse cara Ele vai andando pra fora Ele não Vai matar o negão Coitado do negão, velho Aprenda, aprenda, aprenda O primeiro Se fudeu Foi Huntley O negão Escapou E tá vivendo no Havaí agora E a gente tá morto É isso que acontece, velho Não, a gente não morreu não, pô A gente vai ser ressuscitado E vai fazer... Que nem o ovo Vai ser que nem o ovo Trabalho escravo aqui Eu já vou comer minha maçã aqui Adiantadamente O que acontece? Ele fala aqui, meu Pedro Aí ele... Ele fica esperando um pouco na praia E... E depois chega mais gente Chega mais uns dois Desse E... Eles começam a... A carregar o... O In E o... E o Anthony E o Anthony E aí ele fala pra você ir andando Aí ele bota você... Andando Tem um na frente Aí você manda você ir seguindo o cara Eu vou seguindo o cara Eu vou seguindo o cara Tô me carregando gentilmente Tô me carregando gentilmente E... E... Tu... Tu vê os caras reclamando de carregar Aaaaah Tô falando Tá perdado E... Beleza Cês tão aí nessa ilha, certo? Uhum A gente tem que ganhar XP Já... Já caiu o mapa aí? A gente tava no 3, né Nando? Vocês... Tavam no... No 3 ali Uhum A gente vai ter que ganhar XP Por ter acertado o cara, hein? E aí vocês vão... Aí você começa a andar Pede na mata Tem um caminho... Muito... Muito... É a mata bem densa, tá? Uhum É a mata mesmo Cê vai andando Tem quanto... Cê anda mais ou menos... Uns 2km Dá o... Dá o quê? Dá o... Como tão carregando Cês tão andando mais devagar Dá uns... Uns 40 minutos Meia hora de andada Eles arrastando... Um... Sim Quando vocês tão... Tão vindo lá... É... Você vê o... O Marius tatuado... Ele sendo carregado mancando... Será que ele... Junta a cometiva com você? Agora me diz uma coisa, Nando O negão tá aí? Ou... Não, cês não viram nenhum Ha! Eu não vi ninguém, né? Tô desmaiado, porra Hahaha Exatamente O... Tu olha... É... Tu vê o Marius tatuado com a... Uma... Uma flechada da... De deixa na... Na batata da perna esquerda Não... No joelho, no joelho No joelho Hahaha Hahaha Ainda bom, no joelho então Hahaha Acho que vai lascar, hein E aí ele tá mancando lá... Assim com... O cara carregando ele É um... Um desses indígenas aí E você vai andando E vai... E vai chegando mais perto do... Desse coloso E no que vai chegando mais perto A vegetação vai diminuindo também Vai ficando... Cês já anotam algum... Alguma parte de... De derrubamento, né? De derrubou de árvores De derrubou... De deforestação Uhum Virou as árvores E... E... Tô chegando perto da pirâmide Em vez de você ir pra frente Vocês pegam um pouco mais pra esquerda E... Vocês vêm pra cima Número 7 aqui mais ou menos Opa! 7 é um número bom Eu acho Tá? No sinal Beleza Aí tu entra... No que tu... Passa... É... Azura Tu vê... Tem um acampamento lá na frente Algumas cabanas Tu vê... Tem um... Mais uns seis indígenas na frente Desse acampamento Aqui na floresta Isso na floresta E... 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 Tu vê uma entrada pra... Pra uma mina E eles vão levando vocês pra dentro dessa mina E aí... Vocês chegam... No... Aqui... E aí... Muda o mapa Aí... Tô mudando Tô mudando Já isso apareceu Apareceu Tá carregando aí já Então tá carregando... Carregou tudo totalmente O que é esse puto aqui? O que é esse puto aqui? Tatuado Tatuado tá catando lixo Eita carai... Tem uma galera muito fodida ali ó Olha o negócio Eu não vou olhar não Eu tô desmaiado Eu não posso ver não Isso é um Spy Olha o negócio Fazer... Seu sanduíche ali Fazer um sanduíche ali O detalhe é que o Negão tá livre Não tá com a galera fodida não É... O Negão tá... Não... O Negão tá vivo O Negão tá saqueando o bagulho já, véi O Negão tá saqueando o bagulho já, véi Onde é que... Onde é que a gente tá aí, Nando? Eu vou trazer vocês Deixa eu copiar o bonequinho de vocês Cara, o Negão é foda, pô Deixa eu copiar aqui Deixa eu só copiar aqui E agora... E agora... Entra aqui para esse lado esquerdo do mapa, você vê que ele abre a sela e joga os dois caras ali dentro. E eu vou para onde também, vou para a sela? A gente joga, justamente joga, os caras entram, jogam, tem um bocado de gente aí para eles. Se vocês não entenderam alguma coisa do mapa, pode perguntar, ó, você está entrando, aí você vê esse salão mais aberto, assim que você entra mais na mina, aí você vê tem um, acho que, foi o que você conta, tem logo duas na entrada aí, e esse cara está escoltando aqui, você vê um cara na mesa olhando o ouro aqui desse lado, você vê essa coisa de mineração, você vê um pessoal trabalhando aqui, ali, desarmado, a galera aqui, calma, que é isso? Ah, estou vendo, estou vendo. Esse não está trabalhando ainda não. Aham, isso aqui. Esse é o tatuado, joga o tatuado aí também. E se você olha mais para o fundo, lá tem outras celas também, o pessoal trabalhando, e tem um elevador aqui no canto, do lado direito. E aí ele te joga aqui na célula. Ok, vou explicar agora o, deixa eu ver uma coisa aqui do cara. Eu já acordei. Beleza. Então, vou adiantar. Aí, aí, você foi desmaiado, e aí você passou o dia aí, com essa galera, a galera ficou te olhando, e vocês viram que o, beleza. Todo mundo acordou já. Cura aí, por favor, vai. Cura, please. Vocês, pode, pode recuperar o, calma aí, deixa eu ver aqui. Não pode adiantar aqui, né? Vocês ficaram apagados, alguns dias, mas aí vocês se curam. Pode botar aí um de IPV para cada um. Ah, um de, é um é? Não, tu não, tu tá com aqui, cadê? Tu tava com quanto? Três. Tava com três. Porra! Tu tava com menos seis. Tava com menos. Porra! Tu tava com menos seis. Ok, então recupera seu life todo aí. Agora eu posso sair, Natal. A gente tem que ficar com 1 de IPV, ou vai ganhar 1 de IPV. Tu ganha 7 em você. Eu ganho 7 também. Pode aumentar 7 também. É, tu ficou com quanto com 7? Tava com menos 3. E Thiago, cura aí, Rodrigo. Não precisa. Eles confiscaram todos os seus equipamentos. Oh, desgraça. Ah, minhas armas... Você e os caras desmaia a gente e vai deixar os equipamentos. GG. Exatamente. Então esse machado aqui pra você quebrar a grade. Certo. Estou achando aqui, dando um pouco de confusão. Aqui, achei. Ah não, pode encher a vida de vocês todos. Afinal, o que que é 16 pontos de vida se os caras podem matar a gente em uma porrada só, né? É. É. Aqui dando contusão, cura mais rápido. Cura 1 por hora. Ah, show. Beleza. Então, ficou aí o quê? Seis horas apagadas. É, tá show. Beleza. A gente se bota aí e vou explicar mais ou menos o que acontece aí quando vocês acordam. É. Com vocês. Eh... Geralmente os caras estão calados também com esse pessoal que está aí. Eles estão bem deprimidos, eles não olham o pessoal no olho. Eles estão bem na deles mesmo. São todos humanos? Varia muito, tá? Tem humano aí, tem... A maioria é humano. Mas tem um ou outro elfo e alguns anões. E tem o Gnall também. É, tem o Gnall e beleza. E aí, o que é que vem? Vem um guarda aqui falar com vocês, um desses, e ele explica pra vocês que vocês vão ter que trabalhar, vocês estão servindo agora o testal, e vocês vão ter que trabalhar na mina pra tirar ouro, prata, cobre e platina nessas minas. Então, se vão trabalhar o dia todo, vocês têm direito a edalar, acho. Mas, algum tempo de descanso, assim. E... Ele deixa vocês descansarem aí por oito horas. Oito horas não, né? Dá o quê? Dá cinco... Dá umas três horas que vocês estão aí, ele manda, ele chega um cara e fala... Vamos lá, acordem! Tá na hora de trocar o grupo. Aí... Vocês já estavam acordados. Essa galera se levanta. Aí todo mundo começa a andar. E... E... No que vai saindo... O... Os caras vão explicando pra onde, né? Você vai pra cá, você vai pra lá. Vocês três vão pra cá. E... E aí vocês saem da cela. E no que vocês saem... É... O... Tem mais umas vinte pessoas também pra... Ir dormir agora. Vocês estão revezando. Tipo as camas. Aí entra os vinte. E... E... E beleza. E bota vocês pra trabalharem na mina. E aí vocês podem perguntar a qualquer hora, tá? Do... Qualquer coisa disso aí. Uhum. Aí você vê a maior parte da galera pega esse elevador que tá aqui na direita. Tô jogando aqui. Tô jogando aqui. Tô jogando aqui. Calma. 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 E não é um elevador não, pinga aí o elevador. Aqui na direita ó. Beleza. Isso é um elevador. Está vendo as barras vermelhas? Tô ligado. Tô ligado. Isso é um elevador, vocês veem que ele vai... é... Pra cima geralmente... Mas voces viram gente que quando ia dormir eles subiram. Eles vieram ali embaixo. Na debaixo. De boa. E... Beleza, aí vocês ganham, tem lá umas picaretas, né, vocês começam a trabalhar essa parte de mineração. Abatei. Cadê vocês? Deixa eu tirar vocês daqui. Vocês estão sob vigília por enquanto. Aí, eles pedem pra vocês trabalharem nessa parte da mina mesmo. Recebendo o carrinho, né, sobra o elevador, ao invés de ver com esse carro aí que tá do lado, cheio de minério. Minério. E aí vocês levam e o pessoal leva meio que pra fora da... Daí dessa mina. E aí, tem hora que vocês veem alguém parando, cansado, os caras começam a chicotear. E dá uma... Vocês trabalham muito, vocês estão meio cansados, né, e se vocês... Se alguém começar a fazer corpo-modo, o cara vem e reclama. Aí, tu vê uma hora que esse monge aqui... Esse elfo aqui, ele não aguenta, ele desmaia aqui. E aí, chega um guarda nele aqui, pega um balde d'água, E aí, joga na cara dele, acorde e começa a chutar o cara. Caralho. Aí, o cara, ele fala, não, por favor, estou fraco. Aí, ele, vamos, acorde, seu verme, levante-se. E aí, começa a chutar o cara. Aí, você vê que chegou outro guarda aqui nele. E aí, você vê que eles começam a discutir, né, na língua lá deles. E aí, o cara sai. E aí, esse cara se levanta, e ele sai também. E volta lá por conta dele. E aí, você vê que ao longo do tempo que ele está trabalhando, Muitos desses indígenas aí, eles param pra ver, pra olhar justamente pro Gnall. Como se fosse uma novidade. Eles olham assim, eles apontam, comentam, aí dão uma risadinha. Ele é o escolhido, o Dragonborn. O Gnall está puto, velho. Tem uma hora que o pessoal te chama, Antri. Aí, tu leva aqui pra cima, aqui. Cacete. E aí? Pra essa mulher te olhar aqui. Gostei ele aí. Tu vê que ela, essa aqui é mais velha, tá? E os outros? Os outros são geralmente, são, pelos que vocês estão vendo, esses indígenas são bem novinhos assim. E... Tem hand-out dela. Ah, ainda não. Por enquanto não. Ok. E ela te olha. Em cima, abaixo assim. Eu faço pose pra ela. Cadê? Tão, bicho. É Dragonborn. Eu faço solo no... E comento alguma coisa. Em como ou na língua deles? Ela comenta com outro guarda, tá? Eu não vou ficar pegando os carinha, não, mas... Mas ela comenta em como ou... Eles estão andando por aí. Eles comentam na língua deles. Eles só falam na língua comum, quando é com vocês. Beleza. Eu fiz as pose. Quando eu tava lá com ela, eu... Eu tava lá com o borde. Beleza. Ok. E assim passa o... A primeira jornada de trabalho de vocês, né? Aham. E logo quando vocês estão terminando... Né, já. Tipo, já... Assim... Vocês chegaram... Era o quê? Era de manhã, não foi? Aham. Era de manhã, né? Pelo que parecia. Foi. Já pro final do turno de vocês... É... Entra uma galera aqui. Aqui em cima. Quando eu tô pegando. Onde? Em cima aqui, nessa sala de cima. Eles abrem essa cela. E aí vocês olham, só tem dois caras nessa cela. E esse cara... Meio fodido aí. Eles entram... E pegam esse cara aqui. E começam a arrastar ele pra fora. Aí. Aí eles começam a falar... Não, não, por favor, não. Não, eu posso trabalhar, eu posso trabalhar. Não. Temos um fucking gnome. Me ajudem. Aí eles pegam dois caras e começam a arrastar ele. Ele não. Não. A reação dessa galera na outra jala. É como, Nando? E aí arrastam... Esse cara pra fora da mina. A reação dessa galera nessa jaula aqui. Quando vem isso. É como? É... Você vê que... É... A galera começa a olhar. Aí você nota, Anto, que tem um... A galera, alguns... Seguram... Você nota que alguns tem um símbolo sagrado, certo? De Deus. Como se fosse uma cruz, né? Do cristão. Mas não do... Do deus de respeito de algum deus aí, do Forgottenhelmus. Eles vão lá, seguram o... Fazem como se fosse alguma prece pro... Almoço, né? A maioria olha assim, fica preocupada. E... E pronto. Eu vou do seu coro, se você disse. Enquanto vocês estão trabalhando, ele não deixa vocês conversarem, tá? Se vocês começarem a conchijar... Ele já aclama também. A gente... E aí? Pega muita pedra preciosa mesmo, tipo, bem preciosa. Manuseia, Nando. Vocês notam que... Onde vocês estão... Vocês meio que estão trabalhando, meio que... Tá dando... Não estão achando muita coisa, não. Mas vocês veem... Vindo do andar de cima, um elevador, quando desce, assim, um carrinho... Cheio de... De minério de ouro, assim. Isso aqui. E aí vocês notam... Vocês veem que... Aí muitas... Aí muitas vezes nesse minério, eles pegam e deixam lá na mesa daquele cara ali. Onde? Aqui lá na esquerda, né? Não, a perna. Deixam nessa mesa. Esse cara, ele tá com a lupa, né? Ele fica olhando o... Os minérios. Os minérios. E aí depois de... Um an... Um an... Pra vocês... Uma jornada gigantesca e trabalha... Aí finalmente chega o turno de vocês dormirem. E vocês viram que quando vocês estavam trabalhando na metade... Trocou de turno também, né? Então pela conta de vocês... É... Deve ter umas 60 pessoas... Travas aí, trabalhando. E nesse andar... É, eu disse em três de oito horas. Três turnos de oito horas. É, o que você entendeu mais ou menos foi isso aí, dessa parte. Justamente quando você acha que deu mais ou menos essas 16 horas, aí... É sua vez de entrar também, né? Ele recorre seu grupo... E vocês vão pra cela. Uhum. E... Certo. Pronto, beleza. E vocês estão lá na cela de novo. Eu pergunto pra galera... Eu pergunto pra essa galera fodida. Só uma coisa antes de tu falar. Eu acho que vocês já notaram, né? Mas nessa aventura vai ter inimigo que vai ser mais forte também. Porque essa dá pra que vocês tiverem. E... Que eu tava até falando com o Rodrigo, né? Que tem dois tipos de aventura. Que geralmente tem aquela que... É bem linear, fica vendo inimigo mais fraco, não sei o que. E essas também... Só que a gente tá jogando... Vai ter inimigo mais forte, vai ter inimigo mais fraco. E aí vai depender muito do bom senso de vocês... É... Saber se devem lutar, se devem evitar... Uhum. Ok. Beleza. Vocês estão na cela. Eu pergunto... Eu pergunto... Eu pergunto pra essa galera aí... Tipo, só no cochicho baixinho, lógico. Pode guardar no saber. Eu pergunto... Com que frequência... Eles sempre... Leva... É... Leva as pessoas que estão mais fracas? Como é que é isso? Com que frequência? Esses caras estão indo embora aí. É... Out of time. Joga aí um dado de... Of... Getter Information. Deixa eu ver o meu ponto aqui de sua agulha, peraí. Eu também... Eu também busco... Informância. Vocês vão... Os três vão passar, certo? Getter Information. Onde que é o Getter Information aí? Tá lá na ficha, é... Getter Information. Eu tenho... Ah, então eu... Eu tenho três. Quando eu passar... Não precisa... Não precisa estar ticado, não. Moe é zero. Tem que estar ticado pra você ter, não. Moe é zero. Não, não. Esse não. Tem alguns que tem. Como abre e fechadura, precisa ter. Quinze, moe. Ah, tá verdade. Quinzezão. Joga aí, meu. Não, é... É... É Nando que joga, pô. Não, pode jogar isso. Não, pô. Pode jogar, eu acho. Não, joga uns que... Que... É importante pra ele saber ou não saber. Tá ligado? É. O que mais afeta... Tipo... Se vocês tirarem bem, você vão saber que... Não tirou ruim. Aquilo é ruim. Ah, tá ligado. Tá ligado. Tipo, teste de escutar. Se tu tirar ruim, tu vai saber que tu... Provavelmente não vai curar nada. Vou jogar o meu, só que eu vou querer... Procurar saber... Se... É... Uma vez escravo, se uma vez trabalhando na mina, sempre vai trabalhar na mina. Se eles sabem de algum caso de alguém que, tipo... É... Só eu. Meio que foi escolhido pra fazer outro tipo de trabalho, entendeu? Ok. É... Boa pergunta. Joga aí, tá ligado. O meu deu três e eu tenho três de... É... 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 Azura, você vai perguntar o que exatamente? Se a gente for... Se a gente for... Se a gente for... Eu vou perguntar... É... Eu vou perguntar com... Com qual frequência o pessoal sai da... É... Sacrificado pelo Deus lá. Que eu acho que é isso, né? Que acontece. Só isso. Deixa eu ver. Ah... Deixa eu abrir aqui o meu bloco de notas. Tem a filinha. Notas de blocos. Tá... Qual foi o role de vocês? O meu foi treze. O de Rodrigo foi quinze. E o de Pedro foi dezessete. E... O meu Gathering Formation é três. Ah, tá. Aqui tem um bônus ainda, né? Vocês jogaram seco. O dado foi? Foi. Todo mundo jogou o dado seco. O meu bônus é quanto, Rodrigo? É zero. Foi por isso que eu jogou o dado seco. É quinze dele. E o teu, Pedro, é quanto? O meu é zero. Bem bem. O meu é três. Então o meu foi... Foi... Quinze de Rodrigo, Dezesseis eu e dezessete Pedro. É... É... Rodrigo, qual foi tua pergunta exatamente mesmo? A minha foi... O que frequência ele leva? Eu vou perguntar pra guarda. Vou perguntar em respeito da guarda. Perguntar se sempre tem guarda. Ou se tem algum, tipo... Alguma brecha entre os turnos. Essa mesma coisa. É. Começar com... Com o N. Aí você pergunta lá, né? Pra um desses pessoal estar dormindo. Aí pergunta lá pra um cara. Olha lá. Você é novato aqui, né? Veja só. Se você der sorte... É até bom você ter perguntado isso. Você tá vendo aquele bonitão ali? Aí ele aponta pro outro cara. Mas você olha o cara não é tão bonito assim. Aquele cara ali... Ele caiu nas braças da guncha. Peraí, repete isso aí. Hein? Repete isso aí. Na guncha. Você não sabe quem... Vocês não viram a guncha ainda? Não, não. A guncha... Ela é uma ginásia de ouro. Ela... Você vai perguntar se ela sair, não? Não... É, eu vou perguntar, né? Não, não. Aquela é a maeca. A guncha, ela é uma ginásia de ouro. Eles... Eles são divididos aqui em quatro tipos. Você tem o... O testal. Mas eu nunca vi o testal. Tem os ginásios de ouro. Que eles passam raramente aqui. Tem os de prata. Você vai reconhecê-los pela cor da pele. Cada um é de uma cor. Eles parecem ser bem metálicos mesmo. Que nem esses de cobre aí fora. E... A guncha é uma ginásia de ouro. E... De vez ou outra, Ela vem aqui E seleciona alguns. Feito aquele sortudo ali. E aí eles vão trabalhar lá no navio dela. Tu tá fingindo que é um sortudo? Oi? O sortudo é quem? É... Porque ele é um cara que tá de armadura. O que? Não, é um cara. Tipo esse aqui. O sortudo é o guinô, porra. O sortudo é o guinô, que é a tia. A tia. A velha lá. Olhou o guinô e foi falar pra gunja. O guinô vai trabalhar no navio. Falou. Falou pra vocês, seus putos. Afa de droga. O guinô, que tirou o dado bom da força, pra poder remar. Aí ele fala, se você der sorte, a gunja te chama também, mas toma cuidado também, que já teve gente que tentou fugir quando foi lá, e eles não tiveram o melhor final não. E aí, pronto, ele falou isso. Será que ele vai falar mais alguma coisa com ele em relação a esse assunto? Então, vou deixar vocês só no assunto que vocês perguntarem, tá? Depois, se vocês querem saber mais coisa, eu vou pedir pra jogar algo. Eu posso perguntar em questão da origem deles, se na guarda deles eles só sentem pessoas que são da raça deles? É, ele olha assim, pra você. É pra perguntar, você já viu algum guarda que não tivesse a pele metálica? Eu jamais vi, jamais. Eles, eu acho que eles são nativos daqui, e eles não aceitam. Nossa, ele faz... Nesses... Eu acho que eu tô aqui há bem um ano, eu não sei exatamente o que eu sei. E eu nunca vi outro guarda que não fosse de cobre. Geralmente os de cobre são guardas. Pronto, ele fala isso. Certo. Azul, você vira lá pra mulher e pergunta sobre... O sacrifício, né? É. Aí ela... Eu não quero falar sobre isso, me deixa, me deixa, eu não quero falar sobre isso. Eu só quero dormir. Eu tirei 17, velho. Ela... Ela não quis falar isso. E aí... Mas aí, o cara... Ele vira pra você... O cara fala... Oi! Ei, ei! Oi. Oi. O pessoal não vai querer falar muito com você, não. A gente acabou de ter um momento muito ruim. Dois momentos ruins pra falar disso. E... E por causa disso... É melhor você ficar quietinho, trabalhar, até... A gente ver se recupera os anos. Se é que dá pra recuperar os anos. Eu vou treinar na cela, velho. Vou querer ganhar. STR, destreza, inteligência e carinho. Vai fazer isso mesmo? Eu vou treinar, bicho. Isso mudou. Beleza. Tu começa a treinar lá. Aí chega um... Chega um guarda assim... E fala... Ei, você! Vai dormir! Se não quiser apanhar. Fala, eu sou manter da rotina. E aí ele fica olhando pra você. Treinar... É, treinar e falar assim... Não, é só 15 minutos por dia. Relaxa. Pra manter a rotina... Tô brincando. Chega... Ele... Ele... Chamou outro lado, o cara vem e pega a chave da cela. Deixa até fazer o cara aqui agora. Ai, ai. O cara entra. Ai, meu Deus. Calma que eu tô pegando outro cara errado agora. Agora é hora de matar os caras. Tava de noite. Boa sorte, velho. A galera se encolhe quando ele entra. Ele vai até você. E... Ele te ataca. Dá uma porrada. Vá! Vem, sim! Ah, deita. Eu sei. Eu sei. Não tem esse negóciozinho. Fique quieto aí. Vai dormir. E aí ele sai. Eu vou treinar... Eu vou treinar meu xii. Eu vou ficar sentado e treinando o xii. Não vou... Não ficar quieto. Treino o xii. Eu acho que como tu é meio alfa, tu só precisa dormir 24 horas. Já, Cadu? Eu sei. Não é, Edu? Eu sei que é o que tem isso. Eu não sei se... É, meio alfa tem isso. É, eu acho que tem isso. Mas eu posso treinando o xii. Mas eu posso treinando os xii lá pra sabedoria. Oi. Só pra constar, viu? Eu falei com os caras... Eu fui o primeiro a falar que eu falei com os caras. Então eu falei antes desse... Burbúrio aí com o Pedro. Tá ok, tá ok. De boa. É, de boa. Os guardas não tão deus na gente, não. Ok? A sua pergunta era... Era de que? A segunda vez que eu pergunto. A minha pergunta era... Se a guarda tinha brechas, se eles fazem turno, como é que é. E tu tirou... Eu vi que aquele cara tava falando com o Thiago, tava interessado e tava há um tempo e tal. Eu cheguei nele devagarzinho e falei com ele. Beleza. O nosso 15, perguntar se é da guarda, né? É. Como é que... Tu perguntou o que exatamente? Eu perguntei se a guarda tem... É, brecha... Se eles fazem turnos. Se alguma hora fica, tipo, pouca gente aqui. Ou se... Se tem algum evento, alguma coisa que, tipo, sai todo mundo. Como é que é isso? Olha, cara. A única brecha deles... É que eles... Não tem um número muito grande. Eles... Você está vendo aí. Tem... Os nove. Eu acho que eles devem ter... Uns... Uns cinquenta guardas. Quarenta. Eu acho que devem ser uns cinquenta a população deles. Eles são muito poucos mesmo. Eu acho que nós temos mais escravos do que... Do que guardas. Mas eles são muito fortes. E... Percebemos. Aí já sabe. A gente... A gente até tentou... Fazer uma fuga. Recentemente. Mas não deu certo, não. Então... Eu pergunto se... Eu pergunto se... Alguém conseguiu fugir. Nessa fuga, eu pergunto se ele... Se ele escutou... Se ele escutou... História de alguém que fugiu. Ou se ele conhece alguém que já fugiu. Negão. A gente não conheço... A gente nunca viu ninguém que conseguiu fugir daqui. É muito difícil. Mas não tem nenhuma história. A gente tá numa ilha aqui... Conseguiu. Não. A gente tá numa ilha. Mesmo que a gente consiga sair dessa cela. A gente tem que enfrentar a floresta. A floresta é muito perigosa. Tem... O nome dessa floresta. É... Deixa eu ver o nome da floresta. E... Aí o cara tira um bloco de notas. Exatamente. Aqui é a floresta de Cartagia que eles tromam. E... E essa floresta de Cartagia... Ela tem muito... O pessoal disse que quando alguns estavam sendo presos... O pessoal chegou a ver... Alguns... Gepardos. Então... É melhor tomar cuidado. Dessa floresta. Aí... Olha pra mim. Eu sou o pior dos guepardos. Eu... Assim espero. Assim espero. E aí... Aí... Eles se deitam... E se viram. E agora... Eu vou pedir pra cada um... Jogar um dado. De 20. De 20. 18. 18. Ha! O meu rolo é... Dezioito. Dezioito. Ok. Eu sou da Tiozim Lama, pô. Eu e o Tiago. Com a gente. Deleza. Dezioito. Confirmo o Cris. Que era isso? Dezioito. Dezioito maravilha. Cadê vocês? Ah, porra, pra acreditar de 18 tem que tá com uma adaga, uma coisa bem pequena. Meu soco, pô. Meu soco é a crítica. Não tem nada melhor do que o esponho, não. É, da verdade, né? Tem um crítico de 18, Pedro? Beleza. Não sei, não. Não sei. Azura. Quando o cara te espancou, certo? Ele veio, teve essa conversa aí com vocês. Quando o cara te espancou, tu caiu no chão e aí tu olhou aqui pro canto e tu viu como se tivesse uma toca de, como se fosse um coelho assim, um buraquinho pequeno. Onde, onde? Peraí, calma, calma. Aqui nesse canto. Calma. É embaixo desse feno aqui, que tinha um feno meio caído. Ele viu que tinha um feno meio caídozinho entre as pedras, como se fosse uma toca de um coelho. E o cara te espancou. Onde, Nuno? Onde, Nuno? Pinga aí. Ah, beleza. E Thiago tem que ver uma coisa diferente, né? Thiago não viu nada, não. Eu vi essa moça aqui, muito bonita. É que eu tenho mais... É que eu tenho mais... Eu tenho mais... Aí chega aí, Rodrigo, bora cavar aqui. O que o outro vai. Vai falar com alguém? Você só viu isso? Eu vou cuxuxar pra Thiago, já que Thiago é humano. Tá ok. Tem alguma coisa ali embaixo. Faz aí, pode interagir com vocês dois. Ih, ó. Tem alguma coisa aqui embaixo. Você já comprou permissão pra andar? Ah, é? Então... Não, acho que estão, né? Não sei. Ah, eu posso andar, eu posso andar. Pronto. É, faz aí minha tragação, vocês dois. Deixa eu chachar. Ei, Win. Oi! Tem alguma coisa ali embaixo. Oi! Oi! Tudo bom? Oi! Ali? Ali, ali! Ali, Edu, hein? Ali é a ponta, assim, tá ligado? Beleza. Aí tu olha pra lá e tu não vê nada do que você tá falando exatamente. Aí tu fica olhando, olhando. Aí tu vê também que vem essa toca de coisa assim. Não é uma toca de coisa, né? Mas é um buraco do tamanho de uma toca de coisa. Não é o tamanho exatamente da toca de coelho, que eu não sei. Imagina um coelho ou um braço. É um buraquinho entre um braço, Pedro. É. Eu vou botar a mão, véi. A menos que aqui haja gnomos, eu acho que ninguém conseguiria fugir por ali. Deve ter alguma coisa ali dentro. Exatamente. Eu acho que vai cavar alguma coisa, algum segredo. Eu vou esperar pra... Tipo, tem alguém vigiando aqui? Você olha, você olha, o guarda tá olhando pra você, Pedro. Porque foi exatamente depois que eu tinha mandado você dormir. Então eu vou ficar aqui perto do negócio e vou ficar parado. Tá ficando deitado? Deitado. Eu vou ficar sentado, deitado, pronto a dormir, esperando o guarda que tava me olhando. Beleza. Você só vai ficar olhando lá, dá uns 10 minutos, ele acha que você tá dormindo e volta lá, pronto a dele. Eu vou botar a mão agora. Um negócio. Beleza, você vai lá agachadinho e... Eu boto a mão. Ai, eu tenho porrada de perícia pra isso, véi. Quando você vai botar a mão na toca... Aí quando você tá agachado, quando você vai botar a mão, aí você se apoia na outra, né? Tipo, você vai apoiar pra botar a mão. Aí quando você bota a mão nessa aqui, aí você afunda também um pouquinho. E aí... Você acha isso aqui novamente. Cara, não é? Deus do céu. Eu vou dar uma... Eu tenho que escutar. Tenho que escutar, meu listing é mais 7. E aí você vê que não é qualquer coisa não, você tá vendo aí que tá um espaço bem... Um baita do buraco. Passa até um de novo. Eu tenho que escutar alguma coisa. Eu tenho que escutar alguma coisa, chamo o Thiago. O que a gente vai fazer, né? Aí depois a gente fala com o Gnovo, o macaco aí. Ok. Deixa eu jogar o listing aqui pra tu. Tem mais 7, véi. Beleza. Eu não vou escutar nada. Assim, tu bota lá... Tipo, tu só escuta o barulho que tá... Aí, do pessoal dormindo. Não consegue escutar nada que vem do buraco, não. Não consegue enxergar onde é que ele tá dando já também. Quando eu puder interpretar aí, tu fala danando. Oi? Quando eu puder interpretar aí, tu fala. Quando for meio que meu turno, assim, de interpretação. Tipo, tu viu eles dois andando. Fala. Vocês, como vocês chegaram hoje, vocês estão muito ativos ainda, né? O pessoal que... Já tá aí há mais dias. Estão bem mais desgastados que vocês já estão dormindo. O pessoal deita, não fica muito tempo, não. E descansa, né? Eu tento sentir se tem... Se sopra ar daí, se entra ar aí. Tipo, se tem uma corrente de ar, um vento, sei lá. Vocês... Vocês conseguem sentir... O ar sai lá. Você vê que a palha... Você vê que é bem de leve, mas você vê a palha verde, ela move um pouquinho. Ela move pra fora, pra dentro. Qual é o que mais quente, é fora ou dentro? É... Como se estivesse entrando o ar quente, indo pra ele. Tipo, não dá pra saber exato. Não é o ar quente, não. Tipo, é o ar quente na moto. Você vê se... Ela move pra cima e pra baixo. E aí, e aí, vocês vão querer fazer o quê? Eu dou... Eu faço levantar a mão, assim, pra vocês... Eu faço levantar... Eu quero ir rapidinho pro buraco. Eu te peço pra ele junto. Vocês olham pro buraco, assim... Brincadeira. E ele não é um buraco pra baixo, não, tá? Ele é um buraco meio que na... Deu escorrega, assim, certo? Não escorrega, mas é na diagonal. Não é uma queda. Até onde vocês conseguem ver? Vocês dois aí, que estão perto. Eu falo que é uma descoberta interessante, mas eu acho que a gente tá muito pouco tempo aqui pra poder tomar qualquer tipo de atitude, né? Eu também acho. Eu tento lembrar, Nando, depois que eu vi esse buraco... Tu tá aí... Ó, tu tem que mover, tá? Eu vou considerar a sexta a fase da ação de vocês aí, tá? Uhum. Eu vou ficar aqui, véi. Eu tento lembrar, Nando, se... Se eu lembro de alguma coisa que eu posso improvisar a arma, nesse, hoje, que eu vi. Tipo, só tem pedra pra jogar, tem mais alguma coisa, tem pedaço de pau... Pessoal, tem picareta. Picareta. Picareta, tem. A melhor arma que vocês acharam seria usar uma picareta. O meu soube também, haha. Eu comecei... Pedra tem muito, calma. Eu comecei pedra que você mais tem aí, minério, tudo, lá, tudo isso. É um pedra muito bom. Que boa. É, vocês também olharam algumas ferramentas, que ficam guardadas, tipo, na mesa daquele cara. Às vezes tinha minério, o cara vinha com um martelinhozinho, assim, que também batia pra pegar só o minério. Tipo, essa ferramenta fica mais no lado esquerdo aqui, né? Você fica chovendo. Tem como improvisar uma massa, né, Nuno? Uma massa 1D6 aí? O que você pensa, assim, o mais fácil seria usar a picareta. E a gente tá com a picareta aí dentro da cena? Talvez você até consiga. A picareta não, mas você quando termina o turno, você deixa a picareta lá no local. Beleza, de boa. Beleza. Eu falo, é, eu falo pro, pro, pro galera, né? Quer saber? Eu vou tentar roubar uma picareta. Aí depois a gente entra nesse buraco. Mas é qualquer coisa, eu posso ir no soco, pô. E o soco é novo. Sim, pô, mas só tem tu que tem arma, cara. É. Deixa pra amanhã, depois a gente faz isso. Eu tô olhando dentro do buraco ou dentro? Fernando, olhei dentro. Olha dentro do buraco que tu escuta. É, olha, olha a visão do mal aí. Tu vem mais longe, tu vê, tu consegue enxergar que ele desce uns, o que? Uns 9 metros e depois parece que ele faz uma curva meio que pra frente. Aí tu não consegue enxergar porque tu vê o teto tá na frente. E ele é bem, ele é bem larguinho, tá? Deve ser como se fosse isso aqui. Dá pra pessoa, é, meio que ir se arrastando bem fácil por ali. E aí, vocês vão fazer uma coisa mais aí ou vão dormir? Dormir. Tem alguém acordado, tá todo mundo dormindo mesmo. Então, tipo, pode cutucar, né, que lógico, acordar alguém. Não, não, só se tivesse acordado mesmo, tá de boa. Pra mim é tapar o buraco e dormir. Tem pra prato, alguém? Hum, eu não vou procurar longe não, eu vou voltar aqui por onde eu tava. E procurar, tipo, eu vou procurar aqui, ó. Calma. Eu procuro nessa área aqui, eu não vou, não vou passar, não vou andar muito não, tá ligado? Só tô, tipo, dando uma olhada em que tá ao meu redor. Beleza, eu tô, quando tu dá uma olhada, tu vê esse carinha de verde. Ele, ele meio que, abre o olho, faz o barulho que tu fez na palha aí, ele abre o olho, e olha pra tu, assim, só, só pra ver o que era o barulho, aí depois, ele meio que... Joga ele no buraco, velho, ele é pequenininho, ó. Ele tá, ele tá acordado aí, ele olhou assim, meio... Ele não parece que você tá com tanta cara de sono. E aí? Deixa eu ver... E aí, ele não vai usar ele não, pô, é, o pessoal é da religião, daqueles porra lá. Como é a... Eu pergunto... A pele dele. É a cor da pele dele. Ele é, ele é o quê? Não tem... Vocês conseguem saber exatamente quem é o... Ele chamou de um genado, o outro cara. O guarda não são de cobre, não, pô. O guarda, ele tem a pele... É meio metálica, é um bronze metálico. Nenhum daí... É que fica ruim, né, pra ver nos Tolkien. Mas nenhum desses prisioneiros, todos são normais. Humanos... E esses outros, eles não são. Somente se você consegue ver pelo olho, tá? Pelo olho, né? O olho dos caras são, todos são aquele negro com um rubro, um branco, assim. Nesse daí que vocês viram. Eu, 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 eu me aproximo desse cara, tô deitado. Eu dou uma... Um negócio assim, e... Cutuco ele, assim. Ei, cara. Vamos dormir. Ei, cara, vamos dormir de conchinha. Ele, ele vira, faz o quê, Nenhum? Ele abre o olho e fala, o que é? O que é, o que é? Ah, eu... Dá um soco no dedo dele, vai. É, eu me pergunto. Você chegou aqui há quanto tempo? Peguei. Não sei mais. É... Eles mudam, eles mudam os grupos dos turnos aqui, ou fica sempre as mesmas pessoas? É... Caralho. Eu vou responder... Só mais essa pergunta, tá? Tô muito cansado. Tenho que dormir. É... Porra, tem perguntas bem mais outras do que essa, velho. Eu acho que... Não tem alguma coisa estranha nessa cela, não? São sempre os mesmos guardas. São sempre os mesmos guardas que ficam por aqui. Sempre eles não... Não, não, não é guarda não, Nando. É turno de grupo de minerar. De mudar o grupo? As vezes alguém consegue dormir mais, mas é muito difícil. Porque... Todo mundo quer dormir mais e eles, olha, eles fazem questão de envaziar a cela antes. Mas eu já vi um amigo meu, ele... Quando saiu, ele voltou pra fila de novo. E dormiu. Trolou. Foi muito engraçado aquele dia. Eu falo assim... Beleza, parceiro. Descanse aí, eu também vou dormir. O Rodrigo era muito melhor. Não acho nada eles têm na cela, não, velho. Pedro, velho, eu tô conhecendo... É o primeiro dia que a gente chegou. Não vou ficar perguntando se tem um buraco de fugitivo no primeiro dia, não, velho. Relaxa aí, Pedro. Ele tá certo. E, ô, Kinef. Eu vejo esse cara que o Rodrigo tava conversando. Ele tem a aparência também de cansado, desnutrido, como os outros? Esse cara aqui, cara, o... O que é o Rodrigo que eu conheci? O Rodrigo tava conversando. Então, todos têm a... A cara de cansado, poeira. Você vê que muito pessoal tá com... Muito pessoal ronca, porque tá com a respiração ruim. De tanto atrapalhar na mina. Inclusive, quando vocês estão dormindo, até vocês escutam lá o outro cara lá da outra cela, ele... Ó, você... É... É um negócio assim. E, às vezes, tem alguns spasmes, o cara que tá na outra cela. Lá de cima. Deitado. Tuberculose, velho. Mas ele não... Mas ele não... Ele tem a... Ele a aparência igual a dos outros, né? De... Pinga de novo aí, né? De... Desnutrido. Deixa eu ping... Eu não pinguei nele, não. Deixa eu ver. Esse cara aqui... O de verde ali, roupa verde. Deitado. E o... O cara lá no... No canto superior direito, ele não fez... Não fez nada. Ele não trabalha, assim. Eu não vi nada dele. Você... Você viu. Esse daí que tá deitado, né? Mas você viu que... Quando esse cara tá... Ele trabalhou também. Esse que tá... Sozinho. Que tá sem camisa. Beleza. Beleza. Eu só queria ver se ele era... Se o cara era mal nutrido ou não. Ó, nenhum aí é... Meio que desnutrido, tá? Eles... Alimentação até... Quando vocês acordam, eles dão... No outro dia, eles dão alimentação. Uma sopa churra. É até boa. Meio que dá um... Um ensopado. Vocês... Vocês comem, acho que ele trabalha. Uhum. Um ensopado. Muitas frutas. E... Eles... Não... Eles querem que vocês também estejam saudáveis pra poder trabalhar, tá? Então eles não... Uhum. A galera que... Não são mexinhos pra comida. A galera que fica fodida é mais problema de saúde mesmo. E tipo... Tá? Ou que você notou daquele cara ali em cima. Ou foi embora. Quando você chegar, vocês não conseguiram notar muita coisa não. Uhum. Uhum. Eu falei que tá aqui ainda, né? Deixa eu tirar ele. Eu botei o boneco errado. Trai nas leis da física. É... Vocês... É. Quem tá saudável trabalha. Aquele cara, pelo visto, tá doente. Aham. É boa. Alguém vai fazer alguma coisa? Eu dormi, velho. Eu vou dormir, velho. É, já tô no outro... Considerei já que vocês dormindo. No outro dia, a mesma coisa. Ah, é verdade. Ele tá comendo e tal. Tô comendo. É... Aí é a mesma coisa. Vocês trabalham. E nesse dia, eles falam que vocês vão... O cara chega pra vocês. Ah, vocês estão parecendo muito de esporte. Vocês vão trabalhar no andar superior hoje. Opa, velho. Whatever you say, boss. E aí... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar o token de vocês e levar pro outro mapa. E aí vocês... Sobem esse elevador aqui da direita, tá? Qual é o elevador? É o elevador aí na direita. Ah, peraí que eu deixo eu botar na direita agora. Ah, tô vendo isso aqui. Esse é o elevador, essa parte. Você quer subir e descer ele. É... Deixa eu jogar vocês. Eita porra, só tem neblina aí. Se tiver neblina, vocês movem mais pra esquerda e pra baixo, tá? Cadê eu? Quero que vocês estão gigantes aqui. Tô ajeitando o tamanho. Tô pequenininho. Ei, velho. Tô pequenininho. O Thiago é maior do que o Rodrigo. O Thiago é maior do que o Rodrigo. Essa galera que tá aí, Nandão. O Thiago é muito pequeno mesmo. Essa galera que tá aí, eu já vi nas celas lá de baixo. Ou são totalmente todo mundo diferente? Não, tem galera do outro turno, tá? Eles não são gigantes assim, não, hein? Ah, não, tem... É fácil todo mundo do mesmo tamanho. Esse cara tá grana. Tá bom. E faz isso? Parece pão. Cabeça de um metro aí. Mas essa galera aí, ela... Tava lá embaixo? Alguém tava lá embaixo? Oi? Algum deles tava lá embaixo? Nas celas? Alguns, alguns não estavam. A maioria é do seu turno, mas tem outro turno também. Uhum. Beleza. Tipo, eu acho que, tipo, 60% é do seu turno. 40% é do outro turno. Uhum. E a vigia? A vigia desse andar é maior ou menor do que a do de baixo? Vocês... Eu vou colocar a barra de HP nos guardas, né? Mas pra vocês olham, são... Tem três guardas nesse andar. Uhum. Um token do guarda é, geralmente, aqueles... Não varia muito, não, tá? Daqueles guardas. Uhum. Geralmente é quem tá armado, mas tem um... Deixa eu ver aqui. Geralmente, vocês estão notando que sempre fica um guarda perto do elevador. Uhum. E aí tem dois caras com um chicote aí. Ficam... Vamos, Kevin! E aí vocês ficam minerando aí. Uhum. Eu vou tentar me esforçar, assim, pra eles verem que eu... Se bem, eu acho que isso não pode ser uma coisa boa, não. Cantando, esquece de sempre. Beleza. Uhum. Eu vou no... Essa parte aí, quando vocês sobem, vocês notam que essa parte tem bem mais... Bem mais minério de ouro, de prata, de platina, que a moeda é mais valiosa. É muito...